Música Pessoa que ajudava todos os outros, foi ele que me arrumou meu primeiro emprego em Campo Grande Ele era uma pessoa boa, fazia muita caridade 5 de outubro de 2018, Lourival Bezerra de Sá, 78 anos, passa mal e tem um infarto fulminante em casa São 192, qual a sua urgência? Música O corpo vai para o serviço de verificação de óbito, e então, a surpresa Esse corpo chegou lá, e com divergência de gênero A pessoa era identificada como sexo masculino, mas no atendimento médico já foi constatado que era uma pessoa do sexo feminino Nunca tive nenhum caso parecido Há quase 4 meses, um mistério impede o enterro do corpo de Lourival Para entender essa história, é preciso voltar 50 anos no tempo Primeira parada, Goiânia É aqui que Lourival conhece Mariolina Juntos registram 4 filhos A lembrança dele, afetiva não, tenho poucas, porque eu tinha 5 anos quando minha mãe faleceu O casal se muda para o interior de São Paulo Eu lembro dos meus irmãos, falar que minha mãe morou com ele um tempo, que tinha um bar com ele lá em Tuverá Lourival e Mariolina se separam Lourival segue sozinho para Cuiabá Nesse meio tempo, ele conheceu a cuidadora dele E de lá vai para Campo Grande Aqui em Campo Grande, Lourival trabalhou como pintor, corretor de imóveis e chegou a abrir uma empresa Também era médium num centro espírita Neste bairro, viveu com a cuidadora que o acompanhou por quase 40 anos Ele assumiu uma filha dela e adotou mais um menino A cuidadora preferiu não gravar entrevista O que se percebe é que existiu um companheirismo entre a Lourival e a cuidadora Mas não existiu de fato uma relação como se fosse marido e mulher Então é como se fosse um acordo de convivência entre ambos E juntos eles criariam os filhos Mas como Lourival, que na verdade era mulher Pôde se passar por homem durante tanto tempo? Para a polícia, a cuidadora disse que tinha desconfianças Ela chegou a comentar comigo que bem no finalzinho ela queria dar banho nele Ele nunca deixava, até que um dia ela deu banho nele Foi aí então que ela achou a faixa, disse que uma faixa amarrada nos seios O que nós encontramos são lesões na pele, na região das mamas, abaixo das mamas Que são bem compatíveis e características de que ela tenha usado faixas ou outras roupas apertadas Com o objetivo de disfarçar a presença das mamas Muito reservado e mesmo com problemas de saúde, Lourival não gostava de médicos Ele aceitou de ir até o posto, tomar um soro, porque ele estava realmente bem fraco Mas não aceitou que o médico mexesse nele, que mandasse internar ou fizesse algo Os amigos contam que ele também evitava usar shorts ou camisetas E só tomava banho de portas fechadas O Lourival tomava muito cuidado para que não fosse visto nu Tanto que para tomar banho ele trancava a porta do quarto e trancava a porta do banheiro Então ele, para dormir, ele dormia de calça e com o cinto muito apertado Após a revelação, os vizinhos ficaram divididos Imaginava, porque sempre teve os filhos aí que chamam de pai, de pai, de pai Você nem imagina aquela mulher Duvidas a gente tinha, né? Mas a gente nunca perguntou, nem nada, mas dúvidas a gente tinha Ele tinha um jeito assim, de homem e mulher Pelo jeito dele conversar com a gente, ele era muito delicado Lourival dizia que era de Palmeira dos Índios, município de Alagoas Mas dias antes de morrer, ele afirmou à cuidadora que sua verdadeira identidade seria Enedina Maria de Jesus E que teria nascido em Bom Conselho, interior de Pernambuco e não em Alagoas A nossa esperança é que se localize algum parente de Lourival que nos possa dar um novo rumo a essa investigação O Fantástico consultou os cartórios das duas cidades Mas nos arquivos não há registro de nenhuma Enedina Maria de Jesus Nas igrejas, nenhuma criança com esse nome foi batizada Mas, afinal, quem foi, de fato, Lourival Bezerra de Sá? Um detalhe importante é que Lourival dizia ter perdido os principais documentos Que trazem informações sobre filiação ou qualquer outro dado sobre sua origem Sobrou apenas um CPF em nome dele Agora, a expectativa é buscar a identificação a partir das digitais Enviamos as impressões digitais que nós colhemos desse corpo para o país todo E estes estados, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás Já nos respondeu Aquelas impressões digitais não foram encontradas cadastro nesses estados que eu mencionei E como Lourival registrou crianças? Quem são os pais verdadeiros dos filhos registrados por ele? Quanto filho é muito difícil, né? Uma história muito complicada Porque até então, cresci achando que meu pai chamava Lourival Tá lá como pai Aí, quando faleceu, era uma mulher Ou seja, então, eu não tenho pai Eu não tenho mãe Aí, estamos aguardando o resultado de um DNA Para saber se um de nós somos filhos da Lourival Dizerra de Sá, como mulher, pode ser mãe, né? E também da Mariolina Foi feito a análise do útero E o que se pode afirmar é que essa pessoa não teve filhos É inevitável que eles vão buscar justiça para regularizar essa situação Ou de retirar o nome de Lourival para ficar pai no identificado Ou que eles mantenham esse nome através de uma ordem judicial Até utilizando-se da questão social Que hoje é muito aplicada Hoje no nosso meio jurídico Sem uma identificação oficial O corpo de Lourival Bezerra de Sá Continua aqui no Instituto de Medicina Legal de Mato Grosso do Sul Por causa da investigação Não há prazo para ele ser liberado O que é importante nessa investigação É que quem tenha conhecimento de quem possa ser essa mulher Que se identificou como Lourival E o motivo pelo qual ela fez isso Nos procure para nos auxiliar nesse esclarecimento Porque senão ela vai acabar sendo enterrada como indigente Ela também deve ter uma história, ter um nome É uma pessoa Se cometeu algum erro ou não Não podia ser enterrada como indigente Eu não desejo isso para ela Eu quero que acabe com um final bom para o seu Lourival Quero que ele tenha um enterro digno E quero que essa história seja desvendada Seja ela qual for Eu quero que essa história seja desvendada 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 Eu quero que essa história seja desvendada